Uma lei federal que obriga empregadores a registrarem a raça e etnia de seus funcionários foi publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de abril. Quer saber como funciona essa lei? Então assiste esse vídeo até o final. A Lei nº 14.553, de 2023, altera a Lei do Estatuto da Igualdade Racial, a Lei nº 12.288, de 2010, para determinar procedimentos e critérios de coleta de informações relativas à cor e raça no mercado de trabalho. A partir de agora, as empresas públicas e privadas devem dar espaço para que trabalhadores declarem a identificação étnico-racial nos registros administrativos. Neste caso, o trabalhador deve indicar sua raça nos seguintes formulários, admissão e demissão do emprego, acidente de trabalho, inscrição de segurados e dependentes no INSS, pesquisas do IBGE, registros feitos no Sistema Nacional de Emprego e na Relação Anual de Informações Sociais. A lei também determina que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realize um censo a cada cinco anos, para identificar a participação de cada grupo étnico-racial no setor público. As informações coletadas devem ser utilizadas na Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E aí, pegou essa dica? Então já sabe, para ficar sempre atualizado, se inscreve no canal aqui da Verbo, curte esse conteúdo, compartilhe com quem mais você acha que vai se interessar e te espero no próximo vídeo.